Olá, tudo bem? Você quer experimentar um iogurte desse aqui? Olha só, pode virar que ele não cai, olha a consistência, olha isso, fique no vídeo, veja até o final, porque é muito fácil, e aqui eu vou colocar uma geleinha feita em casa mesmo, em cima, porque é o iogurte grego, olha isso, olha a consistência, gente, que delícia, você pode acrescentar mel, você pode acrescentar uma geleinha de frutas, como essa aqui, essa geleinha não tem açúcar, eu fiz com o mel, muito saudável. Para essa receitinha de hoje, nós vamos colocar 500 ml de água, água fria, filtrada, e 200 gramas de leite em pó, o leite da sua preferência. Vamos bater por 2 minutos. Agora vamos colocar 1 copo de iogurte natural. Batemos um pouquinho só para misturar. Vamos colocar em um refratário, em uma tigela, em um bowl. Acrescentamos 500 ml de água quente. Mexemos com um fuê. Vamos colocar em potinhos individuais. Você pode deixar numa travessa grande, onde você preferir. Nós vamos colocar na forminha. Na verdade, num potinho de sobremesa. Com tampa. Agora vamos tampar. E deixar no forninho desligado por 12 horas. Pode ser em qualquer outro ambiente, né? Sim. Desde que esteja tampado, vamos, depois de tampar aqui, vamos colocar um pano por cima para tampar bem. Depois de 12 horas fora da geladeira, em ambiente fechado e tampado, levamos à geladeira por mais 4 horas. E ficou essa delícia que a Esther não para de comer, né, dona Esther? Quem consegue parar esse aqui, pode dar o nome de sem parar. E é isso aí. Beijo!